O festival, vocês puderam ver pela programação, ele não é um ajuntamento de eventos espetaculares. O espetacular é o modo em que um conceito se traduz numa série muito diversa de linguagens, de atividades as mais variadas. Isso diferencia o festival e não diferencia só em Minas Gerais, acho que diferencia no Brasil. O festival da UFMG não abre mão de ser um lugar de formação, um lugar de imersão, um lugar de experimentação, um lugar alternativo. Eu acho que o festival é modelar no sentido de um espaço, uma ação da universidade para a construção de conhecimento a partir do diálogo entre vários campos, ciências, artes, as tradições. E essas ações na cidade, como as aulas abertas e as performances, são muito importantes. Com as aulas abertas a gente foi tendo uma adesão cada vez maior dos transeúntes. E isso reforça que a universidade é da cidade, é algo que é muito importante que às vezes se esquece. Também que ela está de portas abertas para que os cidadãos possam frequentá-la, usufruir de tudo aquilo que a gente pode fazer e que a gente deve fazer como uma instituição promotora do conhecimento. Eu sou muito cultura, né? E eu acho assim, está muito bom, o pessoal está aproveitando muito. É um lazer para as pessoas. De repente passa por aqui, encontra uma banda dessa. Ó, maravilhoso! Estou gostando demais, cultura, samba, eu adoro tudo. Adoro as músicas, adoro dançar, está muito bom!